Música 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 Ganhei, ganhei Tem jeito não aqui Chamaram até o Richard Não Richard, vai mexer com seus animais pra lá O carro eu ganhei Seis mal, não devolvo não Devolvo, mano Devolvo, mano É só se eu quebrar um taco desse Na cabeça de você, vamos embora Vamos embora Essa daqui, calma, perdona Ganhei um carro de som, eu não aceito Não é culpa minha, eu vivo disso Vividi esse, mano Ei, eu vou quebrar ele Ele não vai ganhar meu carro não Música 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 Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto e me faço O tempo todo a procura de mim Música Música